Vai congelar perereca! Alô tops da rochadeira! Alô rapaziada, tamo aí! Aventura e os meninos apoiam a rochadeira! Vem! Você é sucesso! Vai! E eu duvido, todo mês em coberta Vai congelar perereca! 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 Vai congelar! Sou defensor da natureza Defensor das pererecas Não dormi com a luz acesa Nem tampouco a porta aberta Perereca é danada Ela é fora do normal Ela quica na lagoa Pra depois, vai, vai! Ela quica, ela quica Ela quica, ela quica Ela quica, ela quica Depois sobe no pau, vai! Ela quica, ela quica Ela quica, ela quica Ela quica, ela quica, quica Vai filha, vai filha Vem, 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 vem! E eu duvido, todo mês em coberta Vai congelar perereca! Vai! Vai congelar perereca! Vai congelar perereca! Joga a passinha, vai! Vai congelar perereca! Vai congelar perereca! Vai congelar perereca! Vai congelar perereca! Isso é o Dan Ventura Ei, ôi, meninos! É ao vivo! É agora! Isso é repertório novo atualizado É só pra paredão! Não bote no fundo, não! Defensor da natureza Defensor das pererecas Não dormi com a luz acesa Nem tampouco a porta aberta Perereca é danada Ela é fora do normal Se prepara pra quicar, filha Vai, 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 vai! Ela quica, ela quica Ela quica, ela quica Ela quica, ela quica Que que é isso, que que é isso? Quica, quica Ela quica, ela quica Ela quica, ela quica Chama aí! E eu duvido, todo mês em coberta Vai congelar perereca! Vai! Vai congelar perereca! 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 Pega a tela, Daniel Ventura!